Agora eu tenho uma pergunta para te fazer. Quando você era pequeno, você já parou para pensar quem é que dirigia o trem que você andava, por exemplo? Nós acompanhamos a rotina da Cláudia, que é uma piloto da Transurbi. Todos os dias ela leva milhares de pessoas de Porto Alegre a Novo Hamburgo e vice-versa. Os trilhos por onde passam os trens são a paisagem vista por Cláudia todos os dias. Há um ano, ela decidiu abandonar a antiga profissão para ser piloto. Trabalhei dois anos com a professora, enjoei, quis experimentar uma coisa diferente, vim para o trem. Fui ser bilheteira, trabalhava na estação, gostava. Aí veio a oportunidade de ser piloto, disse, vou experimentar uma coisa diferente, aí eu estou aqui, está gostoso, é bom. Os trens que fazem a linha entre Porto Alegre e Novo Hamburgo podem atingir até 90 km por hora. Para quem não entende o funcionamento das locomotivas, o painel pode até parecer complicado. Mas esses três botões, de cores vermelha, amarelo e verde, mesmo as cores de um semáforo, são o que avisam a velocidade que deve ser alcançada. O primeiro dia, a primeira coisa que tu vê quando tu vai na oficina, tem mais ou menos um metro, um metro e vinte. Ali em cima, naquele trilho, é que está o trem, tu imagina, tu olha assim, dá muito medo. Dá medo de parar, dá medo de andar, é realmente, é um, dá um pavor. A Trens Urb tem 140 pilotos que conduzem 40 trens. Um trem tem quatro carros, com capacidade de 250 pessoas cada. São milhares de passageiros, todos os dias, usando esse meio de transporte. O Rio Grande do Sul foi o primeiro estado a contratar mulheres pilotos. Na Trens Urb, atualmente, são 20 delas. E o que você diria para as crianças que estão em casa e gostariam de pilotar um trem? É, vão estudar, vão adiante, que é bom, é gostoso. Mas nós só precisamos dar trem, né? Meu Deus, tem tanta coisa que tem que fazer por aí que é tão legal quanto... E a nossa última reportagem da série especial Dia do Trabalhador, eu vou falar de uma profissão já praticada até por Elvis Presley. Não, não é música, é o coveiro. Pode parecer meio macabro, mas ele é indispensável para a sociedade. Cavando sepulturas, realizando exumações, cuidando da organização e manutenção do cemitério. João das Covas, como é conhecido pela comunidade, trabalha há 25 anos no cemitério municipal de Novo Hamburgo. João sucedeu o pai, que trabalhou durante 40 anos como coveiro. E gosto da profissão, por causa que já vim, né, me espelhei do meu pai, né? Porque no começo, meu pai que me ensinou, sabe, tudo que eu aprendi aqui dentro, foi por ele, né? E aí me orgulho disso, né? Porque o pai foi um batalhador, né? Hoje nós trabalhamos aqui no cemitério, mas é moleza. Mas ele, essas covas aqui, tudo foi aberto por ele, sabe? E o buraco, o chão verde, assim, era mais difícil, né? Hoje, mexendo em uma terra floxa, aí é fácil. Mas eu acredito que ele passou um bom bocado aí. Não existe formação específica para ser um coveiro. Trabalhando de domingo a domingo, João passa a maior parte do seu dia dentro do cemitério, chegando a cavar, em média, quatro covas por dia. Trabalhando em um local em que a morte é sempre presente, João muitas vezes se sente triste. É que o serviço aqui é tão triste, né? Tu trabalha com a tristeza da pessoa, mas depois, ao mesmo tempo, tu pensa assim, né? Tu tem que ter força para... tu está vendo no que termina a vida da gente, Tu tem que buscar força, né? Para se manter forte e passar para os outros, sabe? Mesmo sabendo da importância do papel que desempenha, o coveiro comenta que falar da profissão, na maioria das vezes, gera estranhamento. Fato que ele até utiliza como brincadeira. É, eu fico meio receado, assim, sabe? Porque na hora, assim, eu fico, eu se afasto um pouco, eu vejo, sabe? E ao mesmo tempo, eles têm que procurar, né? Quando eu sou coveiro, eu já fico com o pé atrás. Eu chego em um lugar, nas lojas, nas mecânicas que eu vou, para consertar o carro. Eu disse, bah, o serviço de vocês, bah, parabéns. Olha, mas só que eu vou falar para vocês, assim, se vocês precisarem dos meus, assim, também, eu faço de coração. Eu digo, o que é que tu faz? Eu sou coveiro. Bah, Deus o livre. Tomara que eu nunca precise do teu serviço. Dedicado e bem-humorado, João é só um dos tantos profissionais que exercem essa função, que muitas vezes não tem o reconhecimento devido, mas que, sem dúvidas, é muito importante para a sociedade. Aqui é, sabe, a minha vida dentro do cemitério. No meio das pessoas falecidas é a minha vida, sabe? E a nossa série especial sobre o Dia do Trabalhador fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Aproveitem o restinho desse dia e o final de semana. Segunda-feira, nós estamos de volta aqui na TV Fevale. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho